Oi, incríveis! Eu vim fazer vídeo porque eu quero compartilhar com você o visual, uma visão que eu tive com esse portal da Lua Cheia e do Equinócio Vindo, tá? Porque eu tenho compartilhado no Instagram, quando tem portais assim, mas dessa vez eu precisei fazer para você sentir a vibração dessa visão que tem a ver com... que é sobre a energia vindo agora. E eu perguntei para vocês no Instagram quem estava sentindo isso, muita gente confirmou que está sentindo também, que já está aberto esse portal. E amanhã tem a Lua Cheia e no dia 20 é o Equinócio, que vai ser a energia... Vibração super de transformação, é a palavra principal. Tem mais outras palavras principais, tem mais outras vibrações. Vamos falar sobre a visão. A visão é assim, como se você estivesse na frente de um portal mesmo, uma porta redonda, muita luz, luz branca, e você sabe que é um você antes e um você depois. Você está ali, pronta para passar, mas você sabe que para passar, você vai soltar. Soltar as malas que você está carregando, bagagem, quer dizer, programação antiga, jeitos que você pensava, relacionamentos talvez. O que mais você vai soltar? Vai soltar do seu corpo memórias antigas que já não servem mais. Vai soltar pensamentos que já não servem mais. Tudo que não serve mais você vai soltar e também a programação, a repetição, crenças limitantes. Começa a trazer essa consciência para o que você está escolhendo, para onde você está dando sua atenção. Nesse momento, principalmente, porque você está trazendo tudo o que você dá atenção, que você fala sobre, que você pensa sobre, presta atenção nos pensamentos, porque isso tudo você está vibrando, você está trazendo para a sua vibração. Não é o que você está trazendo de fora para dentro. Você vibra isso de acordo com o que você está escolhendo, o que você está pensando, o que você está sentindo, e aquilo fica na sua... É o que você está manifestando ali, é o que você está escolhendo. Então, essa é a visão onde você está ali trazendo essa consciência de o que eu estou carregando agora, o que eu posso soltar agora. E esse momento é importante, o que eu posso soltar agora. E você trazer essa consciência para isso tudo, pensamentos, emoções, solta. E aí você passa para o outro lado do portal, e do outro lado, é como se fosse a sensação, a imagem, é de uma criança entrando num parque de diversão novo. Então, é aquela sensação de tem muita coisa aqui para me divertir, você está leve, você não está trazendo nada. Você tem esse mundo de coisas para descobrir, para se divertir, para perceber, para ver com outros olhos, com esses olhos, essa perspectiva de novidade. É tudo novo. Você está nova. A grande diferença aqui é a escolha. Se você vai trazer essa consciência para o que você está deixando para trás, e você vai escolher essa nova fase, consciência do que é que você está escolhendo para você, ou se você vai simplesmente continuar a entreter pensamentos que não te favorecem, que ficam baixando a sua frequência, de você dar foco para coisas que não te fazem se sentir bem, que te fazem se sentir como vítima, talvez, ou que dá atenção para um problema, para um relacionamento, uma coisa, um acontecimento que não está te fazendo se sentir bem. Então, o que é que você está escolhendo nesse momento? Porque esse portal é isso, é possibilidades, é começar do zero, com essa imagem, com essa atitude de criança, de que começando do zero significa eu posso criar tudo, eu posso escolher de novo, eu posso me refazer, é um renascimento. Então, tem essa possibilidade nesse portal para você, que está trazendo a sua consciência para isso. Essa aqui é a parte bem importante, se você vai trazer a sua consciência para isso e fazer essa escolha. Se você está assistindo esse vídeo, você está pronta para fazer essa escolha. Outra palavra-chave é a redescoberta, de você redescobrir o que é que eu realmente quero, o que é que eu realmente gosto, o que é, sem trazer do passado, ah, porque eu sempre gostei disso, sem trazer, é do nada, é ponto zero. Uma coisa legal desse dia, você somar os números do dia, dá 9, 3, 6, que é o número de Tesla, que tem tudo a ver com isso, com essa energia de possibilidade, que é nessa vibração desses números, 3, 6 e 9, que tem toda a informação, toda a possibilidade, é como se fosse um ponto zero mesmo. Dá uma olhada nisso, se você não sabe sobre o significado desses números, dá uma olhada mais nisso, porque tem tudo a ver com esse portal. Então eu queria trazer essa sensação de possibilidades, de recomeço, de redescoberta. E tem outra coisa, que com essa sensação, com essa imagem, o portal também traz bastante abundância, porque a abundância sempre esteve ali. é que a gente que precisa tirar essa bagagem, essa programação, de que faltam coisas, que coisas estão faltando, que não tem suficiente. Então você se desfazendo do seu corpo, do seu campo, essa energia de falta, a abundância está aí presente. Então, mais uma vez, é sobre a consciência, de você trazer a consciência para onde você está levando a sua vibração, seu foco, sua atenção, suas emoções. É para falta? É para ir continuando a reenforçar essa crença que existe falta? Ou se é aberta para as possibilidades e para essa abundância que sempre esteve presente para você? Espero que eu tenha conseguido trazer para você essa sensação e de você passar por esse portal com essa emoção, com essa vibração de tudo é possível. Então, a afirmação para esse portal é outra coisa é do ser, eu sou um ser soberano. Saber manter a sua paz interior, saber manter a sua vibração de amor, essa frequência que você está escolhendo, independente do que está acontecendo à sua volta. Saber manter a sua paz interior. Eu sou um ser soberano, nada pode afetar a minha energia sem a minha permissão. Então, essa seria uma ótima afirmação, eu faço essa afirmação todas as noites antes de dormir, nada pode afetar a minha energia sem a minha permissão. Então, essa é uma boa para deixar nos comentários e afirmar isso, integrar isso para você. E outra é, eu sou a mudança que eu estava esperando ver. A mudança sempre esteve em você, sempre esteve aqui dentro na gente. Então, se você quer que as coisas se transformem, que as coisas mudem, porque as coisas estão sempre transformando e mudando de acordo com a sua transformação interior, de acordo com o que você está escolhendo para você, de acordo com a sua vibração. A sua realidade vai sempre estar de acordo com a sua vibração. Então, você é a mudança que você estava esperando acontecer. Então, acontece. Escolhe, solta a bagagem, passa pelo outro lado e se diverte. Porque tem muita coisa para você se divertir quando você está nessa vibração de que tudo é possível, ponto zero. E é esse que é o portal agora. Até o próximo vídeo. Não esquece de colocar as afirmações no comentário. Me diz o que você achou, se você está sentindo isso também, se você tem uma outra energia que você quer compartilhar sobre esse portal. Divirta-se. Tchau. Tchau.